Tá gente, eu vou gravar aqui, e bem, eu vou gravar onde eu tenho, pra quem não sabe quem é onde eu tenho, eu vou jogar ele, bem, eu já fiz aqui o negócio, hum, agora aqui vai, tem que fazer o som, alguém me pede, pronto, aí depois volta, onde eu tenho, e depois, aí depois, aí, se vocês estão, o A, viu, aperto o A, depois aperto o X e o A ao mesmo tempo, aí pronto, aqui o jogo, bem, eu ainda tô aqui, porque é tipo, sulúbio no jogo, E aí, olha, é assim, não chove, aperta o A pra tocar, hum, E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL aqui é só você cair olha essa aqui tá falando é a toriel aqui tá falando aqui olá aqui é a toriel sem nenhuma razão em particular qual você prefere canela ou caramelo espere não me diga é de canela bem gente com comenta aí qual a sua preferência é de camela não eu vou colocar se vou colocar aqui sim mas se você preferir não deixe colocar nos comentários aí então vou colocar aqui sim é eu tive muito conhecimento quando humanos tem estranhamente eu não sei se eu já ou só o texto na verdade quando eu te vi eu senti como se estivesse falando no velho liga pela primeira vez estranho não é mesmo bem obrigado por escolher clique olá aqui é a toriel você não tem caramelo eu sei qual a sua preferência mas você tosseria o nariz em encontrar se isso no seu próprio certo certo entendo a proposta é obrigado por ser paciente aqui ó aqui ó vou pra frente Amor, 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 amor Vou aqui, vou aqui Alô? Alô? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, troca, 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 troca. Agora? Fomeu. Morreu. Você venceu. Você ganhou quatro XP e é dois de ouro. Tá, se eu não me engano, é assim. E aí, se eu não me engano, é assim. Meu Deus, tá cheio de inimigos aqui. Eita. Físico level 2. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica aqui. Quieto. Pronto. Agora. Pau nela. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Ai, merda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fui cedo, tem que fazer nada! Eu não quero nada. Ah, eu vou morrer vanju. Adeus mundo. Nossa. Não sei se eu fui por um pouco. Muito pouco. Nossa, eu tô no level 2. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica. Fica aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Ah, me matou. Game over. Não deve necessário. Não desce isso não. Frisk. Gente, eu coloquei esse não, viu? Frisk. F-R-I-S-K. Então, game over aí. Ous吉. Labrador de corification. Espera aí. Em passado aqui não. Ous吉 aqui. a gente tá levado dois aí não vai não não vale não Ah, velho, esqueci. Ah, droga. Droga! Aqui, Otávio. Fazer o que comigo agora? Sai, meu paciente, vai ficar parado. Não, mano. Não. Pelo amor de Deus, mano. Tu é doido? Aí não dá, não. Pelo amor de Deus, mano. Tá, gente, esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui!